Nós somos da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Estamos com o programa Novo Olhar, ele é voltado para pessoas em situação de rua. Então a gente está fazendo um trabalho para conscientizar os munícipes e os comerciantes que a gente tem esse número 153. Caso você ver alguém nessa situação, quiser ajudar, a melhor ajuda é esse número. Antes eu não sabia sobre essa nova proposta da Prefeitura. Eu achei bem interessante, tem pessoas que realmente precisam de ajuda e agora vai ficar mais fácil para conseguir direcionar elas para alguém ajudar. Eu agradeço o trabalho da Prefeitura de Santos, divulgando esse número 153, se conscientizando a população de que pode, através do 153, ajudar os moradores de rua. Hoje a gente está aqui no bairro da Pompeia, conversando com toda a comunidade, explicando sobre os serviços que a Prefeitura Municipal de Santos tem para a população em situação de rua. Então, desde aquela abordagem da pessoa que está em situação de rua, onde é acionado o DISC, e a gente faz tanto a abordagem quanto a oferta dos acolhimentos. A partir dessa identificação, a gente caminha os nossos operadores, que vão fazer um contato, fazer um vínculo com essa pessoa, e imediatamente oferecendo o nosso centro de referência, que é o Centro Pop. Fica ali na Amador Bueno 446. A partir desse contato com o Centro Pop, a gente também oferece uma das nossas vagas de acolhimento institucional. Hoje o município soma mais de 300 vagas, inclusive com a disponibilidade de canil. E a partir desse encaminhamento, desse atendimento, a gente vai desenvolvendo um plano de trabalho para que a gente tenha um alcance mais próspero para a vida de cada uma dessas pessoas. Um dos programas que nós temos hoje de encaminhamento dessas pessoas é o programa Fênix, que recentemente o prefeito ampliou para 300 vagas para uma bolsa, onde as pessoas que são encaminhadas pelo serviço de acolhimento, elas trabalham em uma das unidades da Prefeitura, ganhando uma bolsa de um salário mínimo. Tem minha geladeira, tem minha máquina de lavar, tem minha bicicleta, tem muita coisa que eu não podia ter. Hoje eu tenho graça, Fênix. Eu olho assim para trás, eu olho para dentro da minha casa, eu vejo a minha casinha bem montadinha, vejo minhas crianças bem garnizadas. Eu estava morando lá atrás da bolsa do café, eu fui despejado, aí fui para o Seu Abrigo, o Seu Abrigo me ajudou, aí consegui entrar na bolsa de trabalho e estou trabalhando até hoje e com o dinheiro de lá estou sustentando a minha família e estou continuando a minha vida.